Agora outra coisa que mudou que quem vai falar é a Michele é a nossa língua portuguesa. Porque esses dias eu entrei numa discussão ferrada lá em casa com meu filho. Porque ele falou assim, mãe não precisa falar direito, basta ser entendido. Ou seja, se você falar, nós vai agora tomar um copo d'água. Você entendeu o que eu quis dizer, todo mundo entendeu que eu vou tomar um copo d'água. Mas eu falei um português errado. Nós vamos tomar um copo d'água, a gente vai tomar um copo d'água. E aí, o que que tá certo? É falar direito ou é ser entendido? Então, essa discussão tem dois lados. Os dois tem razão, viu? Seu filho e você. Porque tem um lado linguístico e um lado gramatical. Gramaticalmente tá errado, tá? Porque a gramática tem um padrão, as normas a serem seguidas. Mas linguisticamente é aquilo que a gente avalia como uma linguagem. Se foi entendido ou se não foi entendido. Porque depende muito ali de quem é seu ouvinte, quem é o falante, qual é a comunicação, né? Como que se deu ali a situação. Então os dois lados hoje em dia são muito vários. São ideias diferentes. Mas se eu chegar numa empresa? Aí é outra coisa. Chegar lá no chefe e falar, e aí, o que que nós vai fazer hoje? Nós vai mandar embora. Nós não tem outra coisa a dizer. E aí, a linguística tem que corrigir esse jovem? Tem que corrigir o meu amigo. Vamos fazer uma aula de português, vamos ajudar. A linguística vê exatamente essa situação. Bom, qual que quem é o falante, quem é o ouvinte? Você é o falante, o seu ouvinte é o seu patrão? Opa, então a linguagem tem que ser cada vez mais próxima do padrão. Ah, você tá num bar tomando cerveja com os amigos? É, a linguagem pode ser informal, cotidiana, sem problema. A linguística fala assim que o bom falante é aquele que sabe adequar a linguagem de acordo com essa situação. Não pode ser padrão sempre. Então, se eu tiver numa roda de amigos, se eu soltar uma gíria, se eu soltar um palavrão, eu tô em casa. Isso. Eu tô ali no ambiente tranquilo. Se eu tô falando com o chefe, já, negócio muda. Mas é algo preocupante, porque o que a gente vivencia, né, no nosso meio, né, Ninja, é que esse cotidiano, ele está vindo de uma forma muito radical pra esse mercado de trabalho. O esquecimento, às vezes, pelo nervosismo em um processo seletivo, alguma coisa paliativa, né, automaticamente ele vai soltar isso de uma forma inadequada. Então, esse momento, eu acho que é importante que ele tenha essas gírias, esse cotidiano muito bem trabalhado e muito bem ponderado. Porque é uma realidade no nosso dia a dia, é essa vivência. Se ele tá habituado a falar, ele vai falar. Vai falar dentro da empresa também. E quem tem dúvida na hora do português, Michele, pra escrever no currículo, aquela pessoa não tenha a certeza de que ela tá acertando ou não, o que ela deve fazer, hein? Olha, Mira, a gente, às vezes, transforma a internet sempre numa vilã, né, mas a internet pode dar esses caminhos. Hoje a gente tem sites especializados, a Lígia sabe melhor que a gente, mas tem cursos online, EAD, tem várias formas de você se atualizar. As regras se mantiveram, né, nada mudou na língua portuguesa. Mas essa transformação, essa atualização de vocabulário, é interessante procurar uma ajuda, sim. Muito bem. Tem um WhatsApp, é isso? Pode colocar no ar. Vamos ver aí quem que tá falando com a gente. É o Flávio do Vale, de Pereira Barreto. Oi, Flávio, um beijo pra você. Ele diz assim, você acha que a internet incentiva o erro por causa da linguagem usada? Tá, obrigada, Flávio, uma ótima pergunta. Eu acho que o que o Flávio quis dizer é assim, principalmente nas redes sociais, né, é tudo abreviado, é tudo, tem gente que escreve só abreviando. Você acha que isso prejudica? Prejudica. A gente quase não escreve mais com caneta, com lápis, né? Pensando no lado profissional prejudica sim, porque se você não tiver atento, você acaba falando com o seu chefe ou com a empresa que você deseja, onde você deseja trabalhar, de forma abreviada ou com algum vocabulário que não é muito adequado. Mesmo que seja algo, assim, gramaticamente incorreto, mas que entre amigos e familiares, tudo bem, mandar um WhatsApp pra mim fazer. Mas ali, pedir um estágio, trabalhando com o seu patrão, tem que tomar muito cuidado com a linguagem na internet. Não vai ficar achando que você tá íntimo de todo mundo, lá, logo de cara, assim, já vai soltando umas dívida que pega mal. Tá no grupo da família? Isso, não. Você não está no grupo da... Grupo de empresa, então, gente. Gente, vai em cada coisa, né? Ai, ai, ai. Porque é muito bacana, porque na hora que você vai montar o currículo, realmente vem um monte de dúvida, né? Existem modelos na internet de currículo, a gente pode confiar neles? Tem de tudo na internet, né? Mas você encontra, sim, bons currículos. O que que já chegou pra você lá de mais bizarro até hoje, Dani? Você pegou um currículo e falou, meu Deus do céu, meu Deus do céu, me ajuda. Vamos pro tradicional. Os erros de português é algo, assim, gravíssimo. E as famosas fotos, né? Aquelas fotos com aqueles fundos mirabolantes. Mas nós recebemos um caso lá de uma candidata que ela estava no fundo de uma área, acredito eu que é uma área rural, e tinha um tronco, mas um belo tronco de fundo. E a pose no tronco era uma coisa... Tem pose ainda. Nossa! E marcou, né? Algo que marca e aquela foi... Não dá pra te chamar só pra conhecer? Falar, vamos conhecer essa peça? Mas já tinha foto, né? Então... A foto do tronco. Tá bom, tá ótimo, mas realmente precisa de atenção. Toma cuidado, gente, porque às vezes é isso que eu falei, o menos é mais. Se você acertar nas palavras, tem muita gente que fala, mira, eu não consigo emprego. Mira, eu não consigo emprego. Mira, me ajuda. Mira, eu não consigo emprego. Às vezes, os pequenos erros ali, eles podem ser fundamentais pra que o seu currículo seja descartado. Não tem jeito, né? Tem jeito. Você acha que o novo analfabeto vai ser o cara que não sabe mexer em tecnologia? É uma nova forma, assim, né? Você acha? De analfabetismo. Porque não basta eu conhecer a língua portuguesa padrão perfeito se eu não sei me comunicar também, se eu não consigo avaliar o que o meu empregador quer de mim, que tipo de linguagem. Tem emprego que é mais escolado, mais divertido. Outro é mais sério, então ele tem que usar a tecnologia também a favor dele, né? Pra aprender as comunicações. É, você pode até pesquisar, você vai participar de um processo seletivo numa empresa. Pesquisa sobre aquela empresa pra você ver como essas pessoas se vestem, né? Se você deve ir de terno e gravata, se você deve ir com uma calça jeans. Legal. Então a internet facilita bastante, né? E tá chegando o WhatsApp, vamos dar uma olhada aí na dúvida de português que chegou pra gente. É da Carolina Bergamo, ela é aqui de Rio Preto. Ela pergunta o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta pra Michele. A expressão, a gente vai, em vez de nós vamos, é adequada do ponto de vista gramatical, né? Que seria a norma culta. Obrigada, Carolina, valeu. Os dois estão corretos? Nós vamos ou a gente vai? Corretíssimo, sem problema. O problema é quando a gente mistura, né? Ou a gente vamos. Aí, gramaticamente, já não funciona mais. Ou nós vai. O que eu acho que ela quis dizer, né? Que quando a gente fala, a gente vai trabalhar junto. É uma forma mais informal do que o nosso. E os patrões, normalmente, né? Tem essa abertura da informalidade. O problema é o erro mesmo, gramatical. Quando fica grotesco, chama atenção. Tá. Se não chama atenção, tá... Não, se é informal, tranquilo. Tá tranquilo, porque não deixa de estar certo também, tá bom? Obrigada pela sua pergunta aí. O que que te chama mais atenção hoje numa pessoa que, infelizmente, não teve a base, né? Pra ter um bom português hoje em dia. Você acha que isso tá melhorando, isso tá piorando com a internet, com tudo mais? Porque eu aprendi português sem ter internet, sem ter gíria, né? Agora, hoje em dia, tudo mudou. É aquilo que a gente falou, né? As pessoas, em vez de aproveitar a internet pra aprender mais, elas acabam escapando pro Facebook, pro Instagram, pro Twitter e perdem a oportunidade. Então, chama atenção os erros tradicionais que a gente percebe que é o problema na base mesmo. Tem cursos na internet gratuitos de português? Tem muitos, muitos. Vídeo, aula. Olha lá, gente, tá vendo? Às vezes os cursos gratuitos são mais difíceis, mas vídeo, aula no YouTube, usa o YouTube a favor, né? Tem Instagram de professor de gramática que solta videozinhos rápidos, as pílulas gramaticais, são muito interessantes. E, gente, o principal, né? Quando a gente faz, a gente já fez um programa parecido com esse daqui e o tema sempre cai na mesmo ponto. Atualização. Currículo, você viu que sofreu essa atualização. As vagas de estágio sofreram também, sofreram as atualizações. E o português também, ou seja, do jeito que a câmera também se atualizou, né? Um profissional que não está atualizado, não adianta. Ele não vai ter nem o que pôr no currículo dele, correto? Sem dúvida. E chega isso pra você lá, quando você vê? Prejuízo. Você fala, puxa, essa pessoa poderia, se encaixaria na vaga, mas ela não está atualizada? É como a Michelle colocou. Não se justifica nós termos uma tendência hoje de informação direcionada a Facebook, algumas mídias, e não trabalharmos pro bem comum, pro bem próprio, né? Se fazer uso de teleaulas, se fazer uso das suas deficiências e melhorias. Nesse sentido, vale a pena a iniciativa, correr atrás, correr atrás de informação. E a internet, como todas as mídias sociais, estão aí pra isso hoje. Então, não se justifica hoje um candidato sinalizar que ele é o analfabeto do novo milênio, com tantas informações que existem em mercado hoje. Exatamente, porque pode ser considerado um analfabeto, mas se você não souber ler e escrever também direitinho, você vai precisar. E olha, gente, eu vou te falar o seguinte, tem muita gente que não teve a possibilidade nem de entrar na escola, nem de se alfabetizar. E eu vou dizer o seguinte, hoje em dia, todo mundo pode. É só ir atrás, existem supletivos, existem professoras que dão aulas gratuitas pras pessoas carentes, que não têm condições de pagar uma escola, ou seja, hoje tem muito campo, e se você não conhece alguém, você vai, você se informa, você vai conseguir. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Não é verdade? Hoje tem muita coisa gratuita pra ajudar vocês que estão em casa e pretendem melhorar o português, né? Existe coisa certa sim, existe o certo, existe o errado, e existe o errado. E isso fica nítido, né? Não tem jeito. A gente precisa se comunicar, mas a gente também quer ser bem entendido.